O tempo este final de semana promete ser frio aqui em Lauro de Freitas. Neste sábado, a previsão é de sol entre nuvens, com probabilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima é de 23 graus e máxima de 31. No domingo, também são esperadas pancadas de chuvas com temperatura mínima de 23 graus e máxima de 30. Os ventos podem alcançar os 32 km por hora.